E aí pessoal, tudo bem com vocês? Douglas aqui para mais um vídeo. E hoje novamente aqui na JK, estou aqui ó, para trás do Lomens, vou vir aqui para dar uma parada na crina e olha só como estão as obras aqui na JK, pessoal. Bastante fila aqui e a máquina ali fazendo a escavação para esse canal aqui. Vamos ver como é que está ali dentro. E olha só a fundura disso daqui, galera. A draga jogando água ali na frente. E o pessoal estruturando as bordas e nivelando para colocar as placas da parede de contenção ali. Gente do céu! Dei uma diminuída da fila no sentido Guaratuba agora. Claro que eu vou subir o drone e gravar a fila aqui para vocês, ó. Então logo ali na frente é a Avenida Paraná. E aqui é onde estão acontecendo as obras da JK. É pessoal, bastante trabalho. É uma obra que já está durando sei lá quanto tempo, né? Então está bem complicado. E fila também em sentido, né? Hoje sexta-feira, agora na parte da tarde, são 10 para as 4 da tarde. Daqui a pouco a fila vai se intensificar, porque no final do dia a gente sabe como é que vai ser com relação ao trânsito. Está certo que foi liberado a 376, mas a gente consegue ver uma fila danada aqui na JK. Já já com as imagens do drone a gente vai conferir para ver como estão as filas aqui com relação à balsa. Então é assim que está sendo feito as galerias aqui com relação aos trechos pluviais na marginal da JK. Então pessoal, aqui também dá para a gente começar fazendo uma errata em relação ao vídeo de ontem, tá? Então eu citei que as obras começaram em 2018. Na verdade, as obras não começaram em 2018. Em 2018 a gente teve a licitação lá na época de setembro. Então foi a licitação que se iniciou ali em 2018. E as obras começaram em agosto de 2020, tá? Então só fazendo essa correção aqui para deixar bem claro em relação às questões temporais aqui em relação à data. Então, ali sentido prefeitura, sentido centro e tal. Então, depois eu vou mostrar para vocês no mapinha, fica bem mais fácil de vocês compreenderem. Mas era naquela região lá que estava a fila. Então imagina, pessoal, o tanto de carro que não tinha. E mesmo assim, então aqui a gente já consegue ver onde iniciou os trechos ali de congestionamento. Infelizmente é nessa região aqui, próximo à região de Caiobá. Que infelizmente ontem, dia 20, sexta-feira à tarde, era a situação das filas aqui. Tudo aqui infelizmente acontece de vez em quando. Dependendo das situações das estradas ou em relação às condições de travessia ali na balsa, formam essas filas aqui. Não tem o que fazer. E não é só aqui, né? Do lado de Guaratubo lá, provavelmente, devia estar uma fila enorme também. Mas é melhor mostrar aqui no mapa para vocês. Então aqui, para facilitar para vocês a compreensão do que eu estou mostrando ali. Então hoje de manhã, na verdade ontem, sexta-feira, o trânsito estava nessa região aqui. Então próximo à prefeitura, que fica bem nesse ponto aqui, é a prefeitura de Matinhos. E essa daqui é a PR412, ou seja, a Juscelino Kubitschek. Eu estava gravando mais ou menos desse ponto aqui, em relação ao ponto de origem de onde eu decolei o drone. E a fila, ela começava exatamente nesse ponto aqui, tá, pessoal? Exatamente nesse ponto aqui. Então, até chegar ali na balsa, que fica nessa região aqui, que é o Ferribot. Então a gente tinha 4.4 quilômetros. Ou seja, é um trecho que normalmente se faz em 7 minutos. É lógico que aqui na balsa, que normalmente leva em torno de 20 a 30 minutos num dia normal. Depende muito da correnteza e tal, mas normalmente é esse período ali. Até carregar e fazer a travessia é mais ou menos esse ponto. É mais ou menos esse tempo que leva. Então é bem tranquilo, né? É uma travessia muito tranquila. Principalmente quando as 4 estão funcionando. Ontem também estavam funcionando as 4, só que infelizmente por conta da interrupção da 376 gerou essa fila. E daí, pra que todo mundo pudesse passar, infelizmente demora esse tempo, tá? Então esses 4.0 quilômetros de congestionamento na parte da tarde. Se a gente considerar o congestionamento da parte da manhã, que iniciava mais ou menos aqui, porque já tinha passado da prefeitura até o ferribote lá, então a gente tinha 6.5 quilômetros. Então com certeza absoluta, né? Pode considerar aí, sei lá, umas 4 horas pra conseguir passar todo esse trecho e até chegar em Guaratuba ali. Com a BR, né? Com a BR-376 lá interditada, não tinha o que fazer. O pessoal tinha que vir por aqui, infelizmente. Não tinha que fazer, tinha que enfrentar essa situação ali no ferribote, que apesar de estar trabalhando a todo vapor, né? Não era possível de vencer a quantidade de carros, caminhão, enfim. Vencer a quantidade de pessoas que queriam ir pra Guaratuba, infelizmente. Então pra ficar mais fácil a compreensão, com esse mapinha aqui, daí fica bem mais simples de entender. Então, todo esse trecho, ele estava congestionado. Esses 4.4 quilômetros, infelizmente, estava tudo congestionado ali e coitado do pessoal que precisou passar lá pra Guaratuba, veio pra passar o final de semana, teve que acabar enfrentando esse trânsito aqui. Aí teve gente que até desistiu, teve até aquela caminhonete ali saindo da fila. Às vezes nem estava indo lá pra passar a balsa. Às vezes é só acesso a alguma região ali do Cabaraquara, mas acabou desistindo ali. Douglas, por que você não foi com o drone até a balsa lá? Pois é, pessoal. Apesar do drone ser geolocalizado por satélite, a comunicação do rádio controle, que estava na minha mão, é por rádio, ou seja, se eu tenho alguma coisa, algum obstáculo que interrompe o sinal, eu perco o sinal com o drone, do controle com o drone. O que acontece? Ele sobe até uma determinada altura, que eu setei ali nas configurações de segurança dele, ele sobe até uma determinada altura e ele retorna no ponto de decolagem de onde eu estava. Então, se por algum motivo eu estivesse tentando filmar aquela região lá da balsa e ele perdesse, eu ia perder o controle do drone ali. Então, eu nem arrisquei. Até porque esse morro aqui é muito alto. Então, seria muita negligência da minha parte eu fazer um voo nessas condições ali. Apesar de eu estar numa altitude considerável aqui, desse ponto que eu estou mostrando aqui a imagem pra vocês, eu preciso tomar uma série de cuidados, principalmente porque eu sou um piloto profissional de drone. Então, não adianta eu ficar cometendo alguns abusos aqui, principalmente porque alguma pessoa pode olhar isso daqui e falar assim, poxa, eu tenho noção de voo com drone também e esse cara ele está fazendo alguma... está cometendo às vezes até alguma infração ali. Então, eu preciso tomar uma série de cuidados por ser piloto profissional. Então, eu atendo empresas, faço imagem pra empresas, então eu atendo clientes e eu não posso passar esse tipo de imagem. Eu tenho um negócio que eu preciso zelar. Então, tem que tomar uma série de cuidados aqui. Beleza, pessoal? Então, por isso que eu não fui filmando até a balsa lá. Esse daqui é o ponto máximo que eu consegui subir com o drone, sempre escutando pra ver se não tinha nenhum som de alguma aeronave, alguma coisa, porque os helicópteros já voam a essa altitude aqui, pouco mais de cento e poucos metros ali. Às vezes até menos, né? Sessenta e setenta metros, dependendo do lugar. Se eles estiverem fazendo alguma busca, essa altitude ali já é um risco. Então, é um voo bem arriscado, que eu estava tomando todos os devidos cuidados na medida do possível ali. Então, ali as condições de vento, etc. Então, é todo um planejamento pra conseguir fazer um voo desse daqui, tá? Então, olha só a região de Guaratuba ali ao final, né? Região de Praia Central ali à esquerda, bem no final da imagem lá. E o ferryboat logo depois daquele pico do meio ali, menor, né? Que dava pra ver no horizonte ali da imagem. E aqui a fila de carro, ali embaixo, na AJK. É bem... Infelizmente, o pessoal sofreu um pouco ontem ali, por conta da interrupção lá. São coisas que, infelizmente, acontecem, mas o pessoal teve que enfrentar isso ontem. Beleza, pessoal? Então, é um vídeo pra situar algumas coisas ali da obra, né? E principalmente sobre essas questões do trânsito que o pessoal teve que enfrentar aqui na data de ontem pra descer e acessar a cidade de Guaratuba. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das imagens. Espero que vocês tenham apreciado as imagens aqui. E eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem em relação também a essa fila que se formou aqui na cidade de Matinhos, na AJK. Beleza? Um grande abraço pra vocês. Hoje eu fico por aqui. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri